Ações de combate ao Aedes aegypti em todo o país foram debatidas hoje pelos ministros da Saúde, da Integração Nacional e representantes dos estados. Os ministros se reuniram na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Durante a reunião foram discutidas estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, responsável pelo atual surto de microcefalia no país. O ministro da Saúde reafirmou o compromisso de visitar todas as casas do Brasil até o final de janeiro. Ele destacou ações bem-sucedidas em cidades como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde as visitas dos agentes são monitoradas por aplicativos de celular que usam GPS, e em Águas Brancas, no Piauí, onde os agentes usam selos verdes para identificar casas livres de focos e vermelhos para casas onde ainda há criadouros do mosquito. Nosso objetivo é desenvolver todas as ações em todos os lares do Brasil, em todos os terrenos baldios, terrenos abandonados, casas fechadas, para não deixar o mosquito nascer. O ministro da Saúde também comentou que o governo está coordenando ações com institutos de pesquisa para estudar o desenvolvimento de vacinas contra o zika. Nós estamos em contato com os laboratórios internacionais, com os nossos laboratórios aqui no Brasil, para a gente desenvolver em tempo recorde a vacina contra a zika. É uma vacina muito mais simples de ser desenvolvida do que a vacina da dengue. Mesmo sendo mais simples, e a gente tendo uma esperança maior no desenvolvimento da vacina da zika, mesmo assim levará alguns anos. E aí, enquanto a vacina não chega, é não deixar o mosquito nascer. E também de uma vacina contra a dengue. O Instituto Butantan, em parceria com o NA8 dos Estados Unidos, está desenvolvendo uma vacina que, pelos relatos que passam para a gente, os pesquisadores, os cientistas, nós não somos da área, é uma vacina muito promissora. Porque tem um índice elevado de imunização e seria em uma única dose. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente poderá ter dentro em breve essa vacina para ser utilizada. Até o final da semana, os ministérios se reunirão com todas as salas estaduais que centralizam as ações de combate ao Aedes aegypti. O Exército Brasileiro tem participado ativamente das ações nos estados onde já foi requisitado. O Exército está ali pronto para levar essas equipes a todas as regiões. Então, é o transporte do Exército, mais os soldados do Exército. Para que ele possa ajudar também no combate, então ele está sendo capacitado por estados e municípios, se for necessário, para que ele também possa atuar nesse combate, no identificar o local e também colocar o larvicida. Então, o Exército está pronto para apoiar na demanda que vier dos municípios e dos estados. Essa é a determinação da Presidenta Dilma. Mais de dois terços dos focos de mosquito estão localizados dentro das residências. É por isso que José, que é jardineiro, não dá espaço para o mosquito nascer. Aqui é tudo bem cuidado. Todos os dias a gente vira os pratos das plantas, coloca areia no fundo das tampas, né? E é tudo bem cuidado. A gente tem o maior cuidado para não juntar o foco da dengue. Mais de 130 milhões de reais foram liberados para reforçar o atendimento do Sistema Único de Saúde no estado de Pernambuco. De acordo com o Ministério da Saúde, parte dos recursos vai ser usada para a criação de novos leitos, de unidade de terapia intensiva, de unidade de cuidados prolongados e de cuidado aos pacientes com acidente vascular cerebral.